Carlos, tudo bem, meu amigo? Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, graças a Deus. Como é que estão as coisas por aí? Tudo bem, graças a Deus, cara. Na quarentena. Na quarentena, é isso aí. Todos nós, né? Todos nós. Legal, Carlos. Hoje a gente vai falar aqui, gente. O Carlos é mediador, tá? Ele atua no Sejusque, né? Atualmente você tá fazendo a mediação. Tô atuando no Sejusque. Da Capital e algumas também em Jacarepaguá. Com vocês eu fiz na Capital. Na Capital, né? Com o Dr. Rodrigo. Com o Dr. Rodrigo, né? Legal, legal, legal. E aí, gente, hoje a gente vai falar aqui sobre o tema que é a mediação, tá? E aí, antes de começar, eu já quero pedir pra você mandar essa live aqui, clicar nesse aviãozinho aqui embaixo e mandar pras pessoas que você sabe que não podem perder hoje, porque a gente sabe aí, viu o quê? Esses dias a gente falou sobre o aumento do número de divórcios, né? De agressões durante a quarentena. Inclusive, hoje eu tô subindo um vídeo no YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal do YouTube, você vai lá agora na minha bio, você clica lá no link que tá lá e aí tá lá, inscrever-se no canal do YouTube. São mais de 100 vídeos, hoje eu tava contando, são mais de 130 vídeos. É muito vídeo de conteúdo jurídico pra vocês. E vai ser incrível hoje essa live aqui que a gente vai falar sobre mediação. Minha amiga Marcela Mun entrou aqui também, grande Marcela, impacto outdoor. Então a gente vai falar sobre esse tema de direito de família, com foco agora nesse período da quarentena que a gente tá passando, né? Muitos casais aí tão tendo que se redescobrir, né? Nesse momento de quarentena. Até o doutor Rodrigo falava num dos vídeos que a gente fez. É até esse vídeo que eu tô subindo hoje, né? Ele falava que assim, que antes os casais eles quase não tinham convivência. E agora isso se intensificou muito, né? Então se tinha alguma coisa ali pra ajustar, até falei com ele, ele falou assim, ah, que ele acredita que o número de agressões aumentou em relação a isso, né? Por conta dos casais estarem mais tempo juntos. E que isso foi, teve um pico na primeira semana da quarentena e na segunda semana já não teve tanto, né? E eu falei, olha, eu que tenho a minha visão otimista, acredito que os casais eles devem estar conseguindo aí se conciliar nesse momento, né? De repente, ó, não tem jeito. Eu te lia, Marcelo, até que citando já um exemplo, né? Que eu lia, que alguns casais, com relação a essa coisa, já partindo pro direito de família, numa guarda que é mais ou menos compartilhada, o casal, por causa desse isolamento social, ele teve que ficar numa mesma residência. O casal separados. Mas isso tudo em prol da criança, do menor, né? Isso tá melhorando muito. Isso é muito legal. Muito legal, muito legal. E que bom que eles tiveram essa consciência, né? De preservar aí o menor, justamente em relação a eles não estarem aí se dando bem nesse momento. E aí, a gente continuando aqui, queria que você falasse um pouco, Carlos, da importância da mediação nesse momento, né? Que a gente tá passando de quarentena. É, então, Marcelo, eu tenho ouvido, né? E participado, assim, de algumas lives, até com a Carla, que é uma mestra, assim, eu acho. E tô aprendendo muito, né, cara? Eu tô, literalmente, engateando. Tem gente aí há 10 anos na mediação, né? Isso é muito legal. E, assim, o conflito existe já, é inerente à sociedade, né, cara? Cara, isso, você sabe muito disso aí. Então, cara, a mediação é aquele método... O quê? Sei um pouquinho. Ah, que nada, é ruim. Então, a mediação é aquele método pra resolver os conflitos através, né, do diálogo, né? E nesse momento, Marcelo, a gente tá passando um momento, assim, que eu tava lendo até uns artigos, muitos estão colocando até, até nesse momento, estão dizendo o seguinte, ah, mediação é um momento moda, moda. Não, não é moda. Eu acho que é um momento muito importante, porque tanto aqui o ministro Fux falou sobre isso, os embarcadores do Tribunal Superior do Trabalho já deram matérias a respeito da mediação nesse momento, sabe? E tudo tá envolvendo, por quê? Se todo mundo, ao sair dessa pandemia e tudo mais, for procurar o judiciário direto, sem, claro, né, sempre com advogado, através do advogado e tudo mais, vai deixar o judiciário, os juízes, muito mais assoberbados do que eles já são, né? Então, o mediador nesse momento é importante, Marcelo, eu diria pra, literalmente, facilitar, né, esse diálogo. Nós aprendemos, enquanto nós dizemos que nós somos facilitador, nós não somos juízes, nós não somos advogados, nós somos um facilitador naquele momento, né? Então, eu assim, a princípio, é isso, né? E aí a gente vai falando sobre a mediação, que nesse momento online, né, que tem muitas câmaras privadas, os sejusques estão fechados, né? Só pra, tive, ontem, teve uma live com o desembargador, né, do tribunal aqui da capital, o desembargador César Cury, que também é um incentivador da mediação, e, enfim, que nós temos hoje 33 centros de mediação, além das câmaras privadas, tá? Então, essas câmaras privadas, algumas delas, eu acredito, não tenho certeza, mas a maioria tem plataformas pra trabalhar de forma online. Então, aí, algumas pessoas... Sem dúvida, sem dúvida, é. Então, assim, foi que eu li, até escrevi, né, rascunhei um artigozinho, até botei no meu Instagram também, que é um momento emblemático, né, Marcelo? Que as pessoas vão ter que se transformar, tá? Tanto os escritórios de advocacia, os contratos, os termos de mediação, isso, na minha humilde opinião, sabe? E eu tô percebendo isso também, e os desembargadores estão comentando sobre isso. Isso é muito legal. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. É, assim, o principal objetivo da mediação, eu fiz aqui algumas coisas, alguns rascunhos também, Marcelo, que é aquela preservação, né, da relação continuada, né? Aí, já, no direito de família, o que acontece? Nós temos aquele... Preservar a figura do pai e da mãe, né? O relacionamento acaba, mas a mãe continua sendo mãe, o pai e o pai, tá? Isso não tem como, isso é pra sempre. Sim, e aí, uma outra coisa que eu queria falar com você, vi aqui que caiu aqui a minha webcam, apagou, eu vou até colocar isso pra gente deixar gravado aqui, porque depois eu faço uma montagem pro YouTube. É assim mesmo, quem sabe faz ao vivo, vamos lá. Saiu aí, tipo faustão. É, tipo faustão, né? A gente falou aqui, eu tinha separado alguns assuntos aqui, especificamente em relação ao divórcio, né? Como eu te falei, a gente tem tido aí esse aumento na China, foi impressionante, bateu o recorde o número de divórcios lá na cidade, onde foi o epicentro, né, da pandemia. É, sim, sim. E aí, como que a mediação, na prática, né, vamos dizer assim, agora nesse momento, ela pode auxiliar esses casais? Talvez auxiliar no sentido de recuperar, conciliar no sentido de encaminhar realmente a esse divórcio, né? Fala um pouquinho pra gente. Eu entendo, assim, que na cultura, né, no oriental, a mediação é muito mais valorizada, e eu diria até, eu diria até respeitada, tá? Porque aqui, no ocidente, eles não respeitam muito com relação à multa, de não comparecer às audiências de mediação, né? Eu digo os medianos, as partes, advogados, né? Eu acho que isso deveria ter mais respeito com o poder judiciário e com os mediadores, né? E com os advogados também, por que não, né? Então, assim, lá eles têm uma cultura que, primeiro, eles vão tentar o meio alternativo, a mediação ou a conciliação, e depois, sim, judicializar, tá? Isso é importante, porque existe aquele, como você estava falando, né? Quando não ajuizar ou o divórcio consensual até, pode ser uma coisa pré-processual, eu diria, com relação à mediação, tá, Marcelo? Que aí você faz o divórcio extrajudicial, né? Sim. Mas isso, partindo para nós, mediadores, eu acho que nós podemos elaborar essa parceria, né? Eu diria, com o advogado das partes, né? Dos medianos, para facilitar esse diálogo, facilitar esse entendimento, e a partir daí, às vezes, não chegar num consensual, tá? Ou se, quando chegar ao consensual, tá mais, eu diria, desarmado, né? As partes, né? Sim, sim. Porque eles chegam no tribunal como faca nos dentes, né, Marcelo? É, tipo o BOP, né? Capitão Nascimento. Exatamente, exatamente. Aí nós temos que ir desarmando através das ferramentas, né? Através de, principalmente, como nós falamos aí, é, você sabe bem, você sabe bem. Através de que nós falamos da escutativa, né? Daquelas ferramentas que os nossos mestres aí nos ensinam. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Aqui, uma amiga minha comentou aqui, ó, muito difícil conviver 24 horas por dia. Tem que ter muito amor. Realmente, deve aumentar muito o número de divórcios. É, realmente, tem que ter. Acho que, uma coisa que a gente falou, uma coisa que a gente falou no outro dia, pegando esse comentário da Marcela, é que os casais, eles, às vezes, passavam uma hora, né? Por dia, juntos, uma hora e meia, já chegavam tarde do trabalho, cada um com seus afazeres, já chegavam tarde, conversavam um pouco. E agora, os casais, eles estão aqui, o exemplo aqui, a minha esposa está ali, estava trabalhando na sala e eu estou trabalhando aqui, aqui tem um escritóriozinho aqui no quarto, né? Ela trabalhando de lá. Mas a gente está o tempo inteiro em contato, né? Então, assim, essa intensidade, tem que ter algumas estratégias, porque 24 horas juntos é complicado, né, Carlos? Eu costumo dizer, Marcelo, lá no tribunal, que eu acho que eu vou ser um excelente mediador e aí vou ganhar um prêmio quando eu conseguir mediar aqui em casa. Ah, sim! Entendeu? Mediar aqui em casa é complicado, né? Não é toda hora. Não, a relação é excelente. Mas e aí, às vezes, né? Sim, sim, sim. É, a gente, às vezes... Mediar com a louça, bom almoço. É o que o Thiago Nigro fala, né? Para a gente fazer isso, a gente tem que ter a pele em jogo, skin in the game, né? A gente está aqui, a gente é casado, a gente tem que lidar com isso também. E elas têm que lidar com a gente, né? Isso. Mas o amor tudo suporta, o amor tudo tudo, cara. É, isso aí. Aqui, a Edilene... É o Marcelo aí, isso aí, ó. Sim. A Edilene falou aqui, uou, entrei aqui, pensei que a live estava duplicada, são parecidos. É, careca, tudo parecido. Então, isso, Marcelo. Eu vou deixar para falar daqui a pouco a respeito disso. Tá. Lá na frente. Vamos lá. Mas eu queria aproveitar aqui, deixar meu abraço aqui para o ministro Fux. A gente estava falando sobre ele um pouco antes aqui no WhatsApp, né? Eu sou um grande fã, admirador do trabalho dele. Como eu gosto de dizer, esse é um juiz que honra a toga, né? Esse é um juiz que honra a toga. E você queria também deixar um outro abraço grande aqui para o ministro também Barroso. Eu tenho aí uma postagem lá aqui no nosso Instagram que é uma frase dele, célebre frase, que eu sempre erro a frase, inclusive, mas que ela fala o seguinte, que o advogado do futuro não é aquele que consegue uma boa causa, mas aquele que evita uma boa causa, né? Então, assim, como que a mentalidade... Vou ler para você, posso? Pode, claro. O advogado do futuro não é aquele que propõe uma boa demanda, mas aquele que a evita. É isso, exatamente, exatamente. Estou lendo aqui. Está no Instagram. Que bom que vocês estão bem. Ai, que legal, que legal, Mar. Valeu, muito bom. Aí, voltando aqui, né? A gente tem aqui, você já tinha falado uma coisa que é uma das opções para essa resolução de conflitos agora, nesse momento, seriam as oficinas de parentalidade, né? Como você tinha falado. Você queria que você falasse um pouquinho das oficinas. Então, Marcelo, as oficinas, elas funcionam. Eu, né, tenho a experiência de Jacarepaguá, tá? Do Tribunal de Jacarepaguá. Sim. Inclusive, que aproveitando aí os seus agradecimentos e parabenizando a doutora Elísia, né? Que é a juíza de lá. Legal. Uma excelente profissional e, assim, incentivadora extrema da mediação, sabe? Sim. Ela vai ao centro de mediação, ela dá a oficina de parentalidade junto com os mediadores, sabe? E, na maioria, são muitas mulheres mediadoras e aí eles facilitam esse entendimento do casal, né? Pro casal, antes, de fato, da audiência de mediação, eles chegarem lá com o dever, sabendo seus deveres, os seus direitos, né? E também ouvindo, né, casos e pra terem experiências de casos que deram certo, né? Sim. Porque eles vão chegar lá, Marcelo, assim, com o pensamento, puxa vida, se deu certo lá, por que não vai dar comigo, sabe? Sim. Isso acontece, né? Algumas vezes, a gente, eu pego, a gente pega os casos lá, na maioria de família, e eles chegam assim, ah, eu lembro do exemplo que a senhora deu ou que eu ouvia na oficina de parentalidade. Isso é muito legal. Só pra ilustrar, com relação à oficina de parentalidade, teve um caso que eu achei, assim, um deles emblemático, que é uma criança teve alergia ou intolerância à lactose. E aí, por causa da separação da guarda, né, compartilhada e tudo mais, não sei se era guarda compartilhada, enfim, a criança teve essa alergia com a mãe, e morreu ali essa informação. Duas semanas depois, uma semana depois, essa criança foi pra ficar com o pai e consumiu alimentos também com leite e teve, é pior até, essa alergia, foi parar no hospital, foi parar no hospital, e aí sim, aí é que os pais tiveram, literalmente, aquela com aquela experiência ruim, mas que falou assim, agora eu vou ter que melhorar essa comunicação, sabe? É isso que, existem formas e formas, né, pra se aprender, inclusive, né? Bem legal, bem legal. Isso é bastante legal. Muito bom. Isso assim, por isso que nós dizemos que a oficina de parentalidade é muito importante, porque elas chegam lá, elas chegam lá na sala de mediação, no dia da audiência, é muito tranquilo. Mas, assim, algumas mais ou menos, sem dúvida, claro, porque o conflito, né, gera isso, mas na maioria das vezes, bem tranquilo. É, às vezes, os cônjuges, né, eles estão ali, ainda no meio do furacão, né, daquela, de todo o sentimento que move, que tá movendo aquilo ali, né, então, é realmente muito complicado. Uma coisa bem legal que você falou aí, que eu também queria falar aqui, ilustrar, é que na, na, meu cachorro tá latindo lá, é que ano passado, eu fiz uma, eu fiz uma, uma entrevista com um mediador também, se eu não me engano, ele é um, não sei se ele é mediador ou conciliador, porque tem diferença, né, é um conciliador lá de Nova Iguaçu, né, ele participou de uma entrevista onde a gente falava sobre a questão de como funciona o processo de violência doméstica, né, e no processo de violência doméstica, lá em Nova Iguaçu, acredito que nos outros fóruns também, seja assim, tem ali uma, uma mediação prévia, e tem uma oficina também, né, tem uma oficina também, onde eles tentam, e tem um índice muito bom de recuperação desses casais, de reorganizar, até o Rodrigo, o Rodrigo acendou aqui pra gente, aqui, gente, você que entrou na live agora, Guilherme, isso, você que entrou na live, você não tá vendo a live duplicada, são duas pessoas diferentes, isso se chama rapó, é, isso se chama rapó, isso é rapó, a gente vai falar um pouquinho de rapó, é o Guilherme, até o Rodrigo, eu só antecipei, eu ia falar isso lá na frente, até o Rodrigo, você que entrou aqui agora, se você puder até mandar essa live aí pro Guilherme, aí pra ele acompanhar aqui com a gente, vai ser legal também, tá, Guilherme é sensacional, é advogado também, atua lá em Novo Iguaçu, e faz esse trabalho de conciliação, nessa parte de violência doméstica, que você que tá aqui assistindo a gente agora, até convido depois de você ir lá no YouTube, tem uma série lá, são uns seis ou sete vídeos, onde eu só falo, sobre a questão de violência, da violência doméstica, que o nome da série foi até Precisamos Falar de Violência Doméstica, tá, e aí, seguindo aqui, né, uma coisa que eu gostaria de falar, que eu até comentei com você, nessa questão da mediação, né, a gente, eu aprendi no coach, né, você fez a formação lá na Act comigo, e eu aprendi a questão da suspensão de julgamento, porque muitas vezes, né, falando principalmente pra advogados, né, pra mediador é a suspensão de julgamento, que muitas vezes a gente quer julgar aquela situação, e às vezes, até muitas vezes, tomar um partido, de uma situação que a gente absolutamente não tem que intervir no sentido de ser partidário, mas sim no sentido de resolver, né, então assim, muitos casais, eles estão buscando a solução, né, e não a, exatamente, a solução, às vezes, não vai ser o divórcio, e tudo bem. É porque nós mediadores, Marcelo, nós não somos terapeutas não, né, aquela coisa assim, né, como vocês advogados também, né, a gente pode até... Às vezes a gente tem que ser um pouquinho, um pouquinho. Isso, isso, um pouquinho, mas não muito, né, assim, isso acontece, essa, eu diria que, essas coisas de quase uma terapia, nas sessões privadas, que nós podemos também solicitar as sessões individuais, que são as sessões privadas, tá, Marcelo? E aí, assim, os mediandos falam abertamente, falam o que quiserem, né, e aí, sim, ó, já estão falando que nós somos gênios, perguntando se são gênios, não, são gênios, não, é só para falar que é um direito familiar, entendeu, isso aí. E aí, Marcelo, essa coisa da imparcialidade, foi o que eu estava falando, né, isso está na lei de mediação, tá, isso é importante, o mediador ser, até se eu tiver alguma coisa me equivocando, ou falando um pouco, menos, peço que a minha mestra e a Carla acrescentem alguma coisa, por favor, Carla. E, e assim, a imparcialidade é importante, para as partes, literalmente, sentirem confiança no mediador, né, cara? Sim, sim. E para chegar num denominador, num termo de acordo, bom para ambos, né, isso é o mais importante. Sim, sim, sim. E aí, o que eu ia falar com você, eu ia falar uma outra coisa, mas daqui a pouco eu lembro. Para eu falar contigo, é assim, a importância do advogado na mediação, porque, outro dia, a gente estava até batendo um papo aqui numa live também, com uma advogada lá do Sul, que ela atua também na área de família, doutora Gabriela, saudanha, se ela estiver aqui nos assistindo, um grande abraço para ela. e ela falava exatamente o seguinte, ela falava que muitas vezes na conciliação, os advogados estão possuídos, né, o advogado às vezes ele está, o advogado às vezes ele está mais, com mais raiva do que o próprio cônjuge, do que a própria parte. Com a própria parte, né? Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí. Parece que alguns advogados tomam para si, né, aquele problema, né, Marcelo? Sim, sim, sim. E assim, eu vejo advogados, Marcelo, como assim, tem advogados que são aqueles advogados, de fato, de guerra, né, que são treinados para a guerra, para a batalha, e advogados que tem aquela coisa mais de participar, de colaborar, tá? Isso, para a gente que está ali, que recebe, a gente já meio que já entende, quando olha, quando tem aquele bom dia, boa tarde, já, né, eu já tive caso, Marcelo, de chegar, olá, tudo bem, meu nome é Carlos, estamos iniciando aqui o processo de mediação, o seu nome é doutor Marcelo, quer que eu chame de doutor, Marcelo? Assim, o advogado falou assim, eu vejo que me chamem de doutor. Meu Deus. Então, a gente já fica, né, é, aí, mas em compensação tem outros que falam assim, não, me chamam de Marcelo, me chamam de Marcelo, sabe? Claro, é. Então, isso, aí já começa uma relação boa, sabe, Marcelo? Porque, tanto que, na, que tem um script que nós recebemos lá, né, no centro de mediação, nos Sejusques, que, pra fazer o como de abertura, né, aquela abertura que vocês advogados, já conhecem, de Código Salteado, mas as partes não, por isso é tão importante, né, que tem ali uma parte que diz sobre a importância do advogado, né, aí, eu diria que, peguei aqui a parte do advogado, que tá na lei de mediação, tá? Tá no artigo 10 da lei de mediação, vou ler aqui rapidamente, tá? Que as partes poderão ser assistidas por advogados ou defensores públicos. Eu, já mudo, que é o seguinte, eu acho que elas não poderão, elas deverão, sabe, Marcelo? Porque eu acho que elas devem pra dar segurança à sua parte, né, ao cliente, porque nós, mediadores, não podemos auxiliar juridicamente, nós não podemos dar instrução, né, então, pra ter mais confiança, é importante o advogado. Legal. Isso é importantíssimo o advogado, tá? Sim, sim. E você pode até acrescentar, no caso, pra você, aí eu te pergunto, a importância de que você vê do mediador também, né, nesse caso aí, de uma empresa parceria, né? Pô, ano passado, eu dei uma palestra lá no Sejusk de Olaria, né, acho que você ficou sabendo, acho que eu não sei se eu ouvi. Valeu Poudino. Valeu Poudino, exatamente. E... Lá tem opção de parentalidade também, Marcelo, esqueci de falar. Eu esqueci o nome do juiz, cara, eu não vou falar aqui, senão eu vou falar que é o responsável lá, mas eu falei com a secretária dele, ela assessorou a gente, acho que ele tava de férias, a Clarissa, e foi fantástico, assim, foi, tem até uma foto aqui no Instagram desse dia e tal, e eu acho o mediador super importante nesse sentido, porque ele, as pessoas não sabem, mas o mediador, ele tá ali preparado, né, muitas vezes, tá até mais preparado do que muitos advogados, né, porque os mediadores, eles fazem os cursos, constelações familiares, né, enfim, toda preparação ali pra lidar com aquela situação, com aquele ambiente que muitas vezes é um ambiente hostil. Mas voltando até nessa questão do advogado no direito de família, né, que eu queria dizer aqui, deixar a... Uma coisa até que eu falei um pouco hoje, né, na live de mais cedo, é que você precisa ter um pouco de inteligência emocional, o advogado, ele tem que ser estratégico. Não é que o advogado, ele nunca vai chegar numa audiência e em algum momento ele vai ter que se impor e ser um pouco mais firme, não é isso, né? Não é que o advogado... Mas é que, muitas vezes, o que eu vejo é que os colegas, alguns colegas, eles chegam na... Eu não sei se é nervosismo, eu não sei o que que é, mas muitas vezes eles já chegam na audiência já querendo obrigar. Então, assim, tem que ter um pouco de inteligência emocional nesse momento pra poder lidar com a situação. Principalmente porque as partes que estão ali, que são... A gente falou de direito de família, né, são... Já estão... Já estão... Como é que se diz? Fragilizadas, né? Fragilizadas, exatamente. Fugiu a palavra. Já estão fragilizadas e aí você ainda toma uma atitude que é totalmente destemperada. Ao invés de você conseguir um acordo e resolver o problema, você aumenta o problema de tamanho. Eu acho até, Marcelo, que o que você falou aí, né, com relação... Eu diria que o que você falou lá na palestra, lá na Neopoldina, que foi do coaching junto com o mediador, né? Isso, as ferramentas de coaching. Isso, isso é importante pra ter a inteligência emocional desse momento, sabe? Quando eu fiz o curso de coaching lá, inclusive com você, foi pra me aperfeiçoar na mediação, sabe? Não foi pretensão de ser um coaching... Sim, claro, a gente vai se aperfeiçoando sempre, mas... Não tanto que... Eu ainda vou fazer o pós como você já fez, mas eu acho interessante pra gente ter a inteligência emocional pra na hora da mediação conseguir entender mais e melhor. Pra fazer uma coisa com qualidade, né? Claro, claro, claro. Atingiu o objetivo, né? E aí você me perguntou, né, que o mediador, que eu acho ele fundamental, né? E nessa questão ainda, a gente andando aqui, falando ainda sobre essa questão da importância do mediador e da importância do advogado na mediação, né, no direito de família. Uma coisa que a gente aprendeu lá na nossa formação, um grande abraço pro nosso amigo aí, Thiago Giordano. E também pro Léo Galeardo, que foi quem aplicou a segunda fase da formação, né? Abraço a eles. E falando nisso, a gente aprendeu lá uma coisa, né, e lá na segunda formação que eu fiz também, sobre o rapor, né, a importância do rapor. E muitas vezes a gente tem que... Pra quem não sabe, rapor é uma palavra que tem origem francesa, né? Que se você for pegar a origem da palavra mesmo, é espelhamento, significa espelhamento, né? Mas é não é um espelhamento... É criar relação, né? É, não é um espelhamento, não é uma mímica, né? O Carlos tá lá, ele bota aqui... Faz muito. Eu faço isso, não é isso, aí é mímica, não é isso. Na verdade, o rapor que a gente fala é você se conectar com o outro, você ter empatia com o outro, né? Se você vê que a pessoa ali na mediação, ela tá falando um pouco mais rápido, você acelera um pouco a sua voz. Se a pessoa tá falando um pouco mais devagar, você fala um pouco mais devagar. Não é mímica, mas é sim você se conectar com a pessoa. E uma coisa que a gente... Isso, né? Pode falar. Na mediação, isso traz a parte pra gente, sabe? Às vezes, não, muitas vezes, desarma, né? Porque você vê, às vezes, o advogado, ou até o mediando, ele faz um gesto, e se você fizer o mesmo gesto, né? Ele te olha de uma forma diferente, porque ele não sabe disso, né? Mas a gente já tem as técnicas. Eu tava pensando, né? Eu sempre cito um cara que eu acho que é um mestre em rapor, que é o Barack Obama. Não sei se você... Acho que nós comentamos isso lá no curso de coach, né? Que, assim, se você jogar rapor, Barack Obama no Google, assim, as imagens, você vai ver que as fotos, assim, sabe? Ele é um mestre. Então, isso traz, e traz também, né? Faz, cria aproximação e essa confiança, né? Uhum, uhum. Aí tem... É uma fundamenta muito boa. Sim, sim. Até ver que teve uns comentários aqui. Entraram mais algumas pessoas. Que é o Carlos Santana, João Ricardo, Gustavo. Legal, sejam bem-vindos. E aí, a doutora Aline, ela falou aqui. Sim, eu li no livro Como Influenciar Pessoas, que é um livro sensacional, que também pode ser aplicado em quase todas as áreas da vida. Que depois ela botou a técnica que funciona. Que é o Dale Carnegie. Eu tenho esse livro aqui. Eu acho que eu tenho esse livro aqui. É o Dale Carnegie. Tem uma biblioteca aí, Marcelo. A cada live você vai apresentando os seus livros. Tem os livrinhos ali. Eu gosto de ler. E aí, realmente, Aline, é super importante, não só para a questão da mediação, né? Mas também, falando mais um pouco aqui sobre as coisas que eu falei mais cedo, te ajuda muito na questão do desenvolvimento de negócios, fechamento de negócios, enfim. Isso é muito importante. E aí, a Michelle, ela falou aqui, ó. Como os processos vão ser tratados após essa pandemia nos casos de família? Olha, aqui eu queria fazer algumas observações sobre essa pergunta dela, né? Que é algo bem interessante. Primeiro, a gente, essa semana toda, a gente está falando sobre direito de família. Amanhã, a gente vai ter mais uma live sobre direito de família e sexta-feira também. Uma falando sobre a questão do desemprego e o divórcio, né? Se o desemprego gerado pela pandemia é motivo para exonerar, não é? Se não pode prender, como é que faz? Quais são os meios coercitivos, né? E o direito à guarda e à visitação, tá? Durante a pandemia. É possível? Mas e se a parte que está trabalhando no hospital? E se a parte tem o risco de contaminar a criança? Como é que vai funcionar isso? A gente vai falar, vai ser nos próximos dias. Posso fazer só um comentário? É muito bom você falar sobre essa questão aí do trabalhar no hospital. Eu aprendi que, assim, antes de fazer uma live, antes de fazer uma audiência, eu sempre pesquiso na internet algumas matérias daquele dia, sabe? E hoje teve uma coisa muito bacana que aconteceu lá nos Estados Unidos, inclusive, que uma médica teve uma decisão de um juiz tirando a guarda da criança, se não me engano, uma menina de quatro anos. Caramba! Porque ela é médica. Caraca! Então, nesse momento de pandemia, dando a guarda para o pai, que estava em isolamento social. Legal! Então, aí, é uma questão que a gente tem que pensar. Lá, a mediação é muito respeitada. Então, o juiz, você deve ter pensado sobre isso, sabe? Tanto que ele não deu a guarda definitiva. Não li sobre isso, ele deu a guarda definitiva, não deu. Mas, ele deu nesse momento para preservar a menor. Isso eu achei muito legal. Bacana, bacana. É um caso interessante. Interessantíssimo, com certeza. A Michelle perguntou como vai ficar os processos após essa pandemia, nos casos de família. Bom, se a gente continuar aí com esse cenário de só voltar à justiça em julho, em agosto, eu vejo que a gente vai ter um boom de ações de família e das mais variadas possíveis por conta desse aumento do relacionamento entre as partes. Por conta desse aumento, essa convivência entre as partes. Então, eu acho que realmente, eu faço parte de um grupo, Carlos, que é só a parte do direito tecnológico, né? Que é uma associação chamada B2L, que é a Associação de Lautex e Legaltex no Brasil, né? E eles têm falado muito sobre essas soluções, inclusive sobre a possibilidade da mediação online, né? Soluções para que os processos, né? A justiça se movimente de uma forma não igual a antes, porque igual a antes também não era a forma mais rápida. Eu acho que tudo está muito novo ainda, né, cara? Tudo está muito novo. É, eu acredito que as coisas aqui, eu penso que as coisas daqui para frente, elas vão se modificar. Mas para mim, tá, Marcelo? Não sei se você concorda. Os processos de família, eles vão ter aí um grande boom após, durante... Eu acho que já está acontecendo e após também esse período da pandemia. O que você acha em relação a isso? Então, eu estou pesquisando alguma coisa já a respeito, né? De mediação de uma forma geral, mas hoje eu pesquisei mais sobre o assunto de família, né? Então, Marcelo, assim, eu entendo que dá até para se fazer mediação familiar, né? De forma online, tá? Sim. Os mediadores, os mediadores, eles têm assinatura digital, né? Então, mediação, como nós estamos fazendo aqui, de forma WhatsApp, de forma as outras plataformas, as câmaras já têm plataformas digitais, né? E aí, mediador, estou aqui com o meu laptop do meu lado, posso já redigir o termo, né? Com tudo, tudo direitinho, encaminho para o WhatsApp ou por e-mail, tá? Essa é uma das formas. E aí, a parte, o mediando 1, mediando 2, dão um ok, dão um aceite, mostram para os seus advogados, sem dúvida alguma, isso é importante. É uma fase que eu acho que é uma das mais importantes, que é sempre ter o aval jurídico, né? Sim. Porque depois, se tiver uma dúvida lá na frente, aí vai aquele acordo, aquele ator do nosso processo, vai... É nulo. Vai de lado abaixo, perde tudo, isso é muito ruim para todo mundo, né? Sim. E fica mais sério. E aí, quando o judiciário voltar, que também é tudo novo ainda, nós não sabemos, a princípio até 30 de abril agora, né? É. Mas o CNJ já está falando que vai... Mas o CNJ deve estar falando que já vai prorrogar, e deve prorrogar, enfim. Aí já é uma questão que foge da gente, né? É. Está fora do nosso círculo de influência, falei mais cedo, né? É algo que está no nosso círculo de preocupação, não é? No nosso círculo de influência. Só para... Assim, eu estive pesquisando também hoje, Marcelo, que só para você ter um exemplo, né? A mediação nos Estados Unidos começou 20 anos antes do Brasil, né? Só para você ver como eles são, né? E assim, lá começou em 1974. Uau! 1974, é. E aqui, começou em 96, sabe? Então, eu diria assim, a lei veio depois. As plataformas hoje, nesse momento de pandemia, de isolamento, vai fazer uma mudança enorme, tanto na forma de mediar, né? E tanto também, eu diria, no termo de acordo. Porque o termo de acordo, hoje, você sabe também, naqueles casos de guarda, né? De divórcio e tudo mais, é como se fosse, se você fugir daquele padrão, o Ministério Público pode intervir, pode não aceitar, né? Sim. E aí, aí eu diria, e agora, né? O meu questionamento como mediador, eu pergunto assim, o que colocar no termo, nesse momento de pandemia, de isolamento social? Aquele caso que nós conversamos no início, é um exemplo excelente, do casal que resolveu ficar junto, nesse momento, esquecer do conflito deles e pensar no maior que é a criança, né? Pensar no bem maior. Exatamente. O Claudio falou aqui, ó, e só pegou em 2017 após o CPC, é verdade, é verdade, é verdade. Eu acho que é uma das coisas que a gente perde muito, né? Ou seja, mas o que todo mundo achava que era impossível, não é mais impossível. Home office, né? Essas questões todas de tudo via online, esse isolamento da social, mas não está um isolamento completo. Nós estamos conversando. Eu converso com a minha família, você com a sua, enfim, né? Sim. Estamos aqui. Sim, verdade, verdade, sem dúvidas. E outras formas vão surgir, né? Eu acredito nisso. Outras maneiras, assim, a gente vê aqui a doutora Aline e ela, muitos advogados aí estão reclamando e que, ah, as coisas mudaram, o cliente sumiu. Mas eu tenho certeza que a doutora Aline aqui, com esse projeto dela aqui, ela, sem dúvida alguma, deve estar tendo êxito aí para auxiliar esses casais que, nesse momento, eles estão passando por essa situação que é temporária. Mas a gente falou aqui hoje, pra caramba, de mediação no Direito de Família, que é uma das áreas lá do escritório, que não sou eu o responsável, eu coordeno, mas não sou o responsável, o responsável é o doutor Rodrigo. Mas a mediação, ela pode ser utilizada, inclusive, na área empresarial, por exemplo. Outro dia a gente falava sobre isso também, em uma das lives aí, né? E aí eu queria que você falasse um pouco disso, né? Então, nesses artigos, né, que estão chegando e batendo aí nos jornais, nas plataformas, as pessoas têm muito dizendo que, até estou vendo aqui que a pandemia vai gerar um novo paradigma, né, para o Direito, né? E citando a mediação, tá? Então, Marcelo, assim, essas questões, voltando ao que você falou, nos novos contratos, eu até diria que vão ter, eu li a respeito disso, que alguns já estão pensando em botar cláusulas visando as pandemias ou se a voltar, né? Já pensando nos contratos, algumas cláusulas pandêmicas, vamos dizer assim, né? Não seria o termo mais, mas já pensando numa nova pandemia, ou pensando se essa pandemia voltar, sabe? Nos casos de contrato, eu acho que vai sim, vai ser antes e depois da pandemia, né? Legal, legal. Tanto para a mediação de família, contratos, você vê que essa questão de, acho que você já falou da questão de aluguel, vai falar, uma live, já falou? Falei, inclusive tem um vídeo que a gente fez, porque eu não consegui salvar a live naquele dia, tem um vídeo lá no YouTube, eu convido você também a assistir esse vídeo, ele tá, o link do YouTube, ele tá lá aqui no link aqui do meu perfil, se eu só ir lá na bio, aí vai aparecer lá vários links, né, para você, vários botões para você clicar, aí tá lá, se inscreva no nosso canal. Que nós não falamos, né, apesar de que falamos bastante aí, foi, pô, tá sendo super produtivo, bem legal. Sim, vai lá. Foi sobre a questão do, da suspensão, né, que nós falamos um pouco mais cedo sobre a suspensão, dos prazos, na questão da mediação, né? Sim. Assim, caso, nesse momento, tá tudo suspenso, mas com relação à mediação, né, no artigo 16 da lei de mediação, fala sobre, né, a suspensão dos prazos, né, e que normalmente, Marcelo, a gente, os mediadores, normalmente usam mais ou menos seis meses, tá na lei seis meses para esse processo ficar suspenso. Por quê? Para também, a mediação é para ser célebre. Se ficar mais de seis meses, perde sentido, né, de celeridade. Então, por isso que nós temos que pensar dessa forma, né, quando nós temos a liberdade de fazer várias sessões. E essa liberdade, não é uma liberdade, é para a gente tentar dar um trabalho de casa, né, para os medianos, ou então para ir pensando alguma coisa, alguma questão que não conseguiu resolver naquele momento, mas que eles vão levar para casa e pensar, né, mas é sempre assim, um mês, dois meses, no máximo, não pode ultrapassar muito, senão o próprio juiz já manda um, tá vendo, mandar um oficiozinho lá para o centro de mediação e, ó, os mediadores. É. Então, separei aqui alguma, para finalizar, uma questão aqui, como disse, ó, Dom Quixote, não há na Terra, segundo, com o tentamento que se iguale ao que se alcançar a liberdade perdida. Sonhar, um sonho impossível, é criar a realidade. Eu acho que nós, mediadores, somos quase artesãos, assim, sabe, cara, a gente vai criando, vai conseguindo, dia a dia, ou, digo, sessão a sessão, junto com essa parceria com vocês, advogados, né, que eu acho que, Marcelo, tem que ser colaborativo, cara, como a minha relação com você lá no curso começou agora com o doutor Rodrigo, foi muito engraçado, muito interessante, né, quando a mediação com o doutor Rodrigo foi depois do curso. E aí eu vi na petição dele, Marcelo Benevides, eu falei assim, começou, esse nome não me é estranho, sabe, aí eu comecei a processar, 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 mas isso também, assim, tendo que prestar atenção na mediação e tentar lembrar de onde que era o Marcelo. Aí eu falei, Marcelo, aí no final eu comentei com o doutor Rodrigo e a gente começou, teve algumas sessões, né, aí na outra sessão eu conversei novamente, aí foi que eu entrei em contato com você. Eu achei assim, sem saber do seu escritório que também tinha mediação, eu achei o doutor Rodrigo, assim, muito colaborativo, o outro advogado também, assim, foi um caso muito bacana, muito colaborativo, assim, e tem que ser, pra nós, mediadores, tem que ser dessa forma, Marcelo, não pode ser diferente. Gente, porque é um caso, vira, ganha, ganha, sabe, esse é o fim. É o famoso win-win, né, e gente, queria agradecer também a vocês, a todos vocês que estão aqui comigo, todos os dias, muitas vezes, duas vezes ao dia, vocês são incríveis, eu fico aqui, ó, correndo de cheiro, meia noite, o computador tá aqui do lado, acho que não dá pra vocês verem, mas às vezes é meia noite, deixa eu ver se dá pra mostrar ali, é que é o computador aqui, ó, às vezes é meia noite, eu ainda tô aqui, ó, pá, escrevendo, montando, montando, é, é, roteiro pra live, pra poder fazer aqui. Ontem à noite nós conversamos, né, e ele vai falar o que hoje em dia. Exatamente, exatamente. Aí, ó, na sexta-feira eu já tenho uma outra live, que, né, essa outra live vai ser com, lá no Instagram do meu primo, né, Thiago Benevides, né, que ele também é coach, Neurotrainer, vai ser incrível, e eu vou falar sobre inteligência jurídica empresarial pra vencer a crise, né, o que as empresas aí podem fazer nesse momento pra vencer a crise, e vai ser também muito legal, muito top. Semana que vem eu tenho já uma outra live, fui convidado aí pela comissão da OAB Jovem, meu amigo doutor Leonardo, que é o presidente da comissão, da comissão OAB Jovem da Barra da Tijuca, vou estar lá, e também pra falar sobre a desenvolvimento humano aí pra advogados, né, as estratégias aí de crescimento na carreira, principalmente nesse momento agora, seguindo aí a minha live da tarde, que é advogar requer coragem, né, principalmente em momentos de crise, né. Então é isso. Não, você tá, você tá excelente nas lives, Marcelo, parabéns aí. Obrigado, obrigado. E até, acrescento o seguinte, cara, caso alguém, ou até você, queira tirar alguma dúvida, e eu consiga, né, e possa ajudar, tô à disposição. Até teve um último questionamento aqui, ó, acredito que a ferramenta tecnologia é importante pra tomar, pra tornar séria a mediação, porém, ele ainda prefere a presencial. Mas eu diria, até hoje eu tava vendo uma, é, ele ainda prefere a presencial, aquela questão do, hoje nós estamos, eu tava ouvindo, até da professora Carla, que, aquela questão assim, como nesse momento, ter aquela coisa do contato humano. Nesse momento não tem como, né, Marcelo? Sim, não tem como. Mas, em algumas plataformas, existe a forma, a possibilidade de você fechar uma parte e abrir uma sessão privada, só com uma pessoa, né, então, que, eu diria que nesse momento é a sessão privada da mediação. Porque na mediação tem... É possível ter nesse momento também. É que as pessoas aqui não sabem, né, até pra gente contar um pouquinho, na mediação, muitas vezes há esse contato com as partes em separado, porque se você coloca as duas partes juntas e não prepara elas, né, na mediação, o conflito pode escalonar, né? Exatamente, exatamente, exatamente. Com isso, a gente tem 55 segundos aqui, meu amigo, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Marcelo. Gratidão imensa aqui pela sua presença hoje.